E aí galera, a gente tá gravando o segundo vídeo do game, a gangue feminina do Bruno mandou o flip e o Van conseguiu acertar o flip. Vê aí o flip. Seita que eu tô, quem te chamou pra colar na banca, dá um vacile e nós tudo te espanca, o furo que eu te faço no que estancar, o furo que eu te faço no que estancar, o furo que eu te faço no que estancar, um assassino programado, pra rimar, e quando eu rimo eu começo a assassinar, pode assinar, o decreto da revolta pode fascinar, minha peste tá de volta, solta os cachorros do FBI, meu cheiro é de zumbi, eles nunca vão sentir reviravolta, meu bote não dá pra pressentir, furo sua epiglote até você parar de mentir.